Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que tinha o mandado de prisão em aberto. Ele foi abordado no dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições, mas não pôde ser preso por causa da legislação eleitoral. E o Roberto Tomaz explica pra gente melhor essa história, Roberto. Essa história, né, Saulo, começou, portanto, no dia 2, dia da eleição, 2 de outubro. Esse homem foi abordado por homens da Polícia Rodoviária Federal e, com certeza, ao examinar a documentação, averiguando que esse homem tinha uma pena, ele estava em cumprimento de pena de 20 anos e 5 meses por crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas na cidade de Manhuaçu. E estava cumprindo essa pena em Ipaba, aqui no leste, no Vale do Aço. Segundo informações, a polícia descobriu também que esse homem tinha conseguido estar à liberdade provisória porque ele entrou com habeas corpus. Então, não teria o efeito, o efeito do habeas corpus teria sido vencido, mas só que ele não retornou. Somente no dia 2, que a polícia começou, colocou um aviso na rede e também avisando que esse homem estava solto, em liberdade. Agora, na manhã de hoje, novamente, ele foi abordado. Agora, não teve jeito. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Manhuaçu e agora vai ser recambiado ao presídio de Ipaba, no Vale do Aço. Roberto, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.